Agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Chamo, chamou ele pra sair, mas ele não quer me levar Se peço pra ir sozinha, ele não quer deixar Mas se um amigo passa um rádio, chamando pra dar um rolé Ele se arruma tudo e mete logo o pé Então agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Boto ele pra dormir, dando um chá milagroso Deixa qualquer homem louco Ele dorme a noite inteira Parece até um anjinho, enquanto eu me arrumo toda E saio no sapatinho Vou, vou pra gandaia Junto com as minhas amigas Ao som do batidão No clima da ousadia Então agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de dia eu tô casada De noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Chama, chama ele pra sair, mas ele não quer me levar Se peço pra ir sozinho, ele não quer deixar Mas se um amigo passa um rádio, chamando o pé dá um rolé Ele se arruma toda e mete logo o pé Então agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Boto ele pra dormir, dando um chá milagroso Esse chá é de rádio Deixar qualquer homem louco, ele dorme a noite inteira Parece até um anjinho, enquanto eu me arrumo toda E saio no sapatinho, vou, vou pra gandaia Junto com as minhas amigas, com o som do batidão No clima da ousadia Então agora eu tô assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Porque a monta está assim, só fazendo besteira De dia eu tô casada, de noite eu tô solteira Esse moleque é pica, ele é sensacional Matheus, batida, concorrência passa mal